Vamos nessa! Alô Santa Cruz! Vamos ali, vamos lá! Isso aqui é de uma S, galera! Vamos nessa, Gabi! Vamos lá, tá aí, galera! A gente é! Alô Santa Cruz! Chegou a honra lá! De todo o meu coração! A gente é! É! A gente é aqui, vocês atacam eles! Então! Eu, mas eu não recebi! Desmarca! Eu sigo o pente! Ação da cruz é meu coração, mulherinha verde! Desmarca! Eu sigo o pente! A Santa Cruz é meu coração, minha senhora é boa! Eu vou me criar com a vada! Alê, alê, alê! De moito, 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 de moito. Alê, 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 alê! Você tem o pente! Alê, 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 alê! E hoje, na minha diga, em paz, ia morre! Alê, 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 alê! Música 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 Música